As chuvas que vem caindo em todo o estado tem tirado o sono de muitos piauienses. Em Teresina, no último final de semana, as chuvas fortes causaram inundações, alagamentos e muitos outros transtornos. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Piauí, o número de ocorrências tem aumentado em função do período chuvoso. Por isso, a população deve ficar atenta às orientações da corporação. A principal orientação é que as pessoas procurem se abrigar ao sinal de chuva, procurem se abrigar em suas residências de preferência. Se tiver em algum local em que dê tempo de se deslocar para casa, antes das ruas encharcarem, que as pessoas façam isso. Se abriguem em casa, guardem seus carros em locais seguros para que eles não sejam arrastados ou mesmo, principalmente, não guardem debaixo de árvores para que não corra o risco dessas árvores caírem em cima do veículo. E, quando estiver em casa, desligue os aparelhos eletrodomésticos antes de ter o risco de encharcar a sua casa. Se você mora numa área de risco em que a água costuma entrar, desliga esses aparelhos antes da água entrar em casa, porque depois que ela entrar, se você for fazer isso, corre o risco de uma eletrocução. E se a água começou a entrar na sua casa, o ideal é que você deixe a sua residência e procure um abrigo seguro na casa de parentes, amigos, em regiões em que essa água não chega a entrar na residência. Outra dica repassada pela major do Corpo de Bombeiros é com relação aos banhos em rios, açudes, lagos e riachos, que, nesse período, ganham um volume maior de água. As pessoas não devem frequentar os rios, riachos nessa época, de grandes chuvas, porque, mesmo que ele pareça seguro, acontece de descer, de repente, grande volume de água e a pessoa ser colhida de surpresa por esse volume de água e ser arrastado. Aos motoristas da capital, o alerta é para evitar os trechos em que a água das chuvas dificultam o tráfego, principalmente mascarando buracos e galerias. Nós já sabemos, na verdade, quais são a maior parte dos pontos críticos de Teresina, em que as ruas alagam bastante, onde dá para o veículo passar, onde não dá. E quando você sabe que aquele trecho já costuma alagar, evite passar naquele trecho, passe por outro trecho, bem distante daquele. Porque, às vezes, você acha que, no momento em que vai passar, não está cheio ainda, mas pode acontecer, como atendemos esse final de semana, veículo que foi passar no momento em que a água não estava alta e, no momento em que ele estava passando, veio uma enxurrada e levou o carro. Então, o ideal é que você não passe por essas áreas que já são conhecidas de alagaro. E aí E aí Obrigado.